Eu tô ligado que você aí que é uma calopsita que não deixa você se aproximar dela, né? Você encosta a mão nela e ela já sai fora, ela belisca sua mão, ela faz aquela, ela bufa pra sua mão, né? Ela faz aquele barulho com a boca pra sua mão, fica toda arisca, se arrupeia, não chega na sua mão de jeito nenhum Ou seja, é uma calopsita arisca, é uma calopsita que você não consegue aí manusear, que você não consegue ter um contato aí com ela Porque ela não permite, ela não permite que você se aproxime dela E eu sei disso porque eu já tive calopsitas que eram assim, que não me deixava aproximar, não me deixava ter contato nenhum, né? Eu tentava aproximar assim, ó, e ela não permitia, se bem que essa aqui também não tá permitindo Mas eu já tive calopsita assim, né? E realmente é muito chato Você tem uma calopsita ali, você quer uma calopsita como pet, quer ter uma calopsita ali como companheiro, né? Um pet mesmo, carinhoso e dócil E elas ficam às vezes agressivas, não permite que você chegue a perto, não permite que você se aproxima E isso aí é muito chato Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas aqui, falar mais ou menos sobre isso, né? Pra que você entenda aí, você possa fazer com que a sua calopsita fique mansa, né? Fique mais receptível aí a aceitar aí os seus carinhos, os seus cafunés, né? Que ela aceite subir no seu dedo e que ela fique uma calopsita mais mansa de uma forma geral Outro de uma moça me perguntou no Instagram o seguinte Matheus, eu tenho uma calopsita, eu comprei ela tem dois dias E ela não me deixa aproximar a mão, não me deixa encostar nela Tá super atenta, super desconfiada ali dentro da gaiola, né? E isso é super normal, né? Uma calopsita que foi comprada há dois dias Essa calopsita tava vivendo numa pet shop, né? Ou lá em outro local Tava completamente acostumada com esse outro ambiente E do nada vai pra uma outra casa Pro caso dessa mulher aí que comprou No mínimo, a calopsita, em dois dias A calopsita não ia ter dado tempo Se acostumar com o ambiente Então obviamente que ela vai ficar um pouco arisco Um pouco agressiva Um pouco assustada Porque ela tá no processo de se adaptar ao ambiente Aquele novo ambiente, aquela nova casa Então você não pode comprar uma calopsita E com dois dias já querer pegar na calopsita Querer manusear a calopsita Porque a calopsita malmente se acostumou com o ambiente Quem dirá com você aí que é o novo dono dela Então quando você compra uma calopsita aí Tem que ser pelo menos, no mínimo, uns sete dias Somente pra que ela se acostume com a casa Com os móveis, com os objetos, né? Com os cômodos Às vezes você pode pensar A calopsita não tem nada disso Não vai observar isso Mas sim, a calopsita observa e percebe Quando ela tá em um local, assim, diferente Com os móveis diferentes A coloração diferente Cômodos diferentes Então tudo isso a calopsita percebe E ela precisa acostumar aí Com esse novo ambiente Com essas novas coisas aí Dentro dessa nova casa, né? Com esse novo dono Com esses novos integrantes da família E tudo isso Rolando um fight aqui, ó E assim, quem tem calopsita Sabe que calopsita é super desconfiada Elas são desconfiadas com tudo São aves que por natureza Por instinto Elas são desconfiadas, né? Até como uma forma de se livrar de predadores Porque na natureza Se ela não for atenta Se ela não for arisca Ela pode acabar morrendo Então ela por natureza Ela é arisca E ela é desconfiada Você pode ver que até uma roupa diferente Que você veste Se você usa um acessório diferente Se você coloca um óculos Elas já ficam desconfiadas Já ficam aí Um pouco mais assustadas Com esse novo Com essa nova aparência sua, né? Às vezes eu tô Quer ver aqui? Às vezes eu uso Essa pulseira aqui, ó E quando eu vou pegar nela Ela já fica com medo Ela já pula Ela já corre Porque ela não tá acostumada Com esses novos Com esses objetos diferentes, né? Então as calopsitas São muito ariscas Se você ficar Por exemplo Você num dia vai pegar Essa calopsita Você tá com a roupinha curta No outro dia Você vai pegar nela Você tá com o casaco preto Ela já vai se assustar Com esse casaco preto Então você tem que ser bem sutil aí Quando for manusear a sua calopsita Não pode fazer também Movimentos muito bruscos Não pode ser muito É, invasivo Com a calopsita Que ela já vai desconfiar Ela já vai se assustar Tô com um negócio vermelho aqui Segurando o microfone E geralmente eu não utilizava Esse negócio Com essa capa vermelha E elas já tão um pouquinho Mais com medo Não tão descendo muito Pra cá pro meu peito Porque elas tão com medo Desse negócio vermelho Só porque é uma cor diferente Elas já ficam Um pouco mais desconfiadas E um pouco mais alerta Mas essas duas calopsitas Aqui são super mansas Pode ver que elas são super mansas Elas só tão mesmo Um pouco desconfiada Com o ambiente aqui Porque eu faço as gravações Dos vídeos aqui Não é todo dia A maior parte do tempo Elas ficam lá no vimveiro delas E quando eu trago pra cá Elas ficam um pouco assustadas Um pouco desconfiadas Porque o ambiente é novo Eu tô dentro do meu quarto aqui Elas não conhecem o meu quarto Então elas ficam um pouquinho mais Assustadas E ariscas Cagou Filho da mãe Uma dica muito valiosa Caso você tenha uma calopsita E arisca É você tentar dar um alimento Dar algum grão que ela goste Ou algum alimento que ela goste Diretamente no bico dela Porque ela vai se sentir mais confiante No início pode ser difícil No início pode ser que ela não Não queira pegar ali logo de primeira Esse alimento na sua mão Mas a partir do momento Que ela começa a se alimentar Na sua mão Vai ser muito mais fácil Pra ela ganhar mais confiança Em você Pra ela já passar A subir no seu dedo Passar a interagir ali Com seus dedos Então já vai ser um passo Muito grande Que você vai conseguir Se ela subir no seu dedo Porque ela já tá praticamente Confiando em você E pra isso Você tem que dar os alimentos Diretamente na boca dela Pra que ela acostume Mas obviamente Como eu falei antes Não vai ser do dia pra noite Você tem que insistir Nos primeiros dias Ela nem vai encostar no seu dedo Com o alimento Mas depois de um tempo Ela vai começar a se aproximar Do seu dedo Vai ver que é alimento Vai ver que você não é um assassino Que você não é um predador Ela vai começando A ganhar confiança em você E vai pegar o alimento Ali no seu dedo Vai subir no seu dedo Mas isso aí vai demandar Um pouquinho de tempo É preciso ter paciência Pra poder chegar aí No estágio Que a calopsita Fique bem mansa mesmo Outra dica importante É você ficar próximo Da sua calopsita Por exemplo Você vai almoçar Você vai jantar A noite Você vai estudar Ler um livro Você tenta fazer isso Próximo da sua calopsita Não precisa olhar pra ela Não precisa pegar nela Só precisa ficar próximo dela Então você senta ali Perto da gaiola Perto do viveiro dela E começa a ler o livro ali Fica ali por 30 minutos Uma hora Duas horas Que por mais que você Não esteja interagindo com ela Ela já vai estar Se acostumando Com a sua presença E isso vai ser muito útil Então quando você for fazer Uma atividade aí Tipo ler um livro É assistir alguma coisa Fazer alguma coisa Cortar a unha Fazer qualquer coisa Que demande um tempinho Você faça isso Perto do viveiro dela Perto da gaiola dela Porque ela vai acabar Se acostumando ali Com a sua presença Isso é muito da hora Elas precisam estar O tempo todo Com esse contato com o dono Eu por exemplo Tive uma calopsita Eu peguei ela Com 10 dias de vida Ou seja Era bem novinha E alimentei Essa calopsita Na papa Desde os 10 dias de vida Essa calopsita Cresceu Mas muito 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 mansa Fazer o que eu queria Com essa calopsita A calopsita Me deixava fazer tudo Pegar ela Botar debaixo da camisa Colocar no bolso Colocar de cabeça Para baixo Virar de cabeça Para baixo Aquela calopsita Confiava muito em mim Me deixava fazer O que eu quisesse Com ela Só que aí Um tempo Eu deixei ela Em outro viveiro Mais no fundo Do cercado Do quintal E aí Eu não tinha Tanto contato com ela E aí Foi questão De um mês Dois meses Para ela já Ficar um pouco Com a risca Ela já Não vinha No meu dedo Ela ficou Completamente Arisca Ficou muito Mais arisca Do que ela Era Porque ela Era muito Manse Ficou bem Arisca Sabe Não deixava Chegar perto Com o dedo Quando eu Me aproximava Muito Ela voava Tudo isso Porque eu Passei um tempo Passei aí Um mês Dois meses Somente Indo lá No viveiro E colocando A ração Para elas Colocando Água Para elas E nunca Interagia Nunca Chamava No dedo Nunca Fiz um carinho Nela Então ela Acabou Perdendo Essa confiança Comigo Então por isso Que é importante Você estar Sempre renovando Renovando Esses laços De confiança Entre você E a calopsita As calopsitas Elas ficam Muito mansas São aves Mansas São muito Amigáveis Sociáveis Interagem com você Então é bem legal Vale a pena Todo o esforço Então esse foi o vídeo Se inscreva no canal Um abraço E valeu